Você já precisou converter uma onda quadrada numa onda senoidal? Então é isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos a pedidos entrar num assunto muito interessante e muito perguntado aqui, aqui nos comentários de diversos vídeos que a gente faz. Como converter uma onda quadrada em senoidal? Isso é possível de ser feito? Em que frequências eu posso fazer esse tipo de mudança de conversão sem grandes problemas? Vamos explorar um pouco isso daqui e fazer na prática um circuito para fazer essa conversão, principalmente numa das frequências mais pedidas, que é a frequência de 60 Hz. A gente já deve imaginar por que, né? Que o pessoal quer converter uma onda quadrada em senoidal em 60 Hz. Então a gente vai saber como funciona e quais são as dificuldades de fazer, ok? Bom, primeiro vamos lembrar uma coisa bem prática aqui, a onda quadrada que a gente consegue obter facilmente em uma série de circuitos osciladores, inclusive frequências com bastante precisão usando cristal, a gente pode gerar osciladores a cristal com frequências altas e bem precisas em ondas quadradas, né? Os senoidais também, o problema é que se eu precisar uma frequência mais baixa, eu não consigo fazer isso a cristal, porque você não tem cristal de frequência baixa, as frequências mais baixas de cristais estão na faixa de quiloherts, algumas dezenas de quiloherts. Então, como é que a gente faz? A gente já teve um vídeo mostrando que a gente pega o cristal alto, gera uma frequência alta, usa divisores de frequência, circuitos divisores de frequências até chegar a uma frequência baixa, baixa, mas ela vai continuar na forma quadrada, ok? Vai continuar na forma quadrada, porque esses divisores são divisores digitais, eles vão trabalhar com frequência quadrada, ainda não é senoidal. Como é que eu faço para gerar uma senoide aí? Bom, aí tem algumas técnicas e a gente vai usar uma delas aqui, ok, pessoal? Tem técnicas bem complexas e tem técnicas mais simples. Dentre as técnicas que existem, você tem a de filtros ativos, né? Você pode usar filtros ativos, tem circuitos integrados específicos para fazer esse tipo de função, você tem métodos que podem usar conversor analógico digital, os DAX, método para você fazer isso, você pode usar uma técnica também conhecida como PRM, Pulse Rate Modulation, modulação da taxa de pulso, entre outras técnicas. Nós vamos usar a técnica mais simples que tem, que é utilizando o integrador, uma rede de circuito RC, um RC Network. Nós vamos usar isso e vamos ajustar fazendo a transformação da onda quadrada até a sua forma mais próxima da senoidal possível, ok? Bom, lembrando que a nossa técnica, ela é mais focada em correntes baixas, portanto, se você precisa de uma onda sonoidal em alta corrente, você vai precisar usar um driver, né? Você vai usar ela como entrada e vai amplificar através de um driver para você ter corrente. Esse é um caminho. Outro caminho é utilizar filtros que é muito usado, por exemplo, em inversores, onde você usa redes LC, redes com indutores e capacitores ou indutores e resistores. Nesse caso, os indutores são bem parrudos porque a frequência é bem baixa e os indutores são grandes e, obviamente, com um fio também de grande dimensão, ligado de bitola, por conta da alta corrente, tá? Então, são filtros mais específicos e que já podem trabalhar com corrente alta. Aqui, a gente vai trabalhar com filtros para corrente baixa, precisando aumentar, precisa de um amplificador de corrente, um driver, né? No caso de saída, ok? Mas antes, pessoal, eu queria lembrar que a PCBWay, que fornece placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, continua com a sua mega promoção de dez placas dupla face por cinco dólares. A entrega é bastante rápida e a qualidade deles é excepcional, como a gente já viu aqui em outros projetos. Eles atendem desde o robista até um número enorme de clientes globais de altíssimo porte, como a gente pode ver aqui no site deles. Vale a pena dar uma conferida, voltando para o nosso vídeo. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Bom, primeiro, você tem que lembrar que a onda quadrada nada mais é de que uma soma de diversas cenóides, são diversas frequências harmônicas, primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico, sétimo harmônico, de frequências da onda fundamental, a frequência fundamental é a frequência da própria onda quadrada. Eu vou ter um somatório de cenóides, ela é montada, né? Ela é criada por uma série de cenóides, a gente já mostrou isso aqui num vídeo, em que num, utilizando uma onda quadrada e colocando no osciloscópio na função FFT, a gente vai ver vários, várias harmônicas ali, daquela frequência fundamental. Se você somar várias cenóides dentro daquelas amplitudes, a amplitude vai reduzindo conforme avança a a frequência harmônica. Somando aquilo, você acaba numa onda quadrada. Então, isso aí é provado, não só matematicamente, como na prática. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a onda quadrada, que tem uma frequência fundamental, por exemplo, ela vai ser de 60 hertz e eu vou filtrar pra obter, dentro das diversas eh cenóides que tem aqui dentro, vou filtrar apenas a cenóide fundamental, a de sessenta hertz, é isso que eu quero. Então, um filtro simples, não tem condições de fazer essa filtragem de uma vez só. Então, vou fazer um um filtro com várias etapas e cada etapa vai conseguir, quanto mais etapas, obviamente, mais perfeito é o seu filtro. Eu vou fazer um filtro de quatro etapas aqui, que é o que eu consegui na prática chegar a uma forma muito próxima da cenóide real, tá? Então, eu vou filtrar pra quê? Pra chegar ao meu valor de sessenta hertz. Há outras formas de fazer aqui com com filtros do tipo passa faixa, também você pode fazer, mas esse meu meu filtro aqui é uma só uma sucessão de filtros passa baixa, que operam como integradores, né? Integradores, caso você não lembre, veja lá na aula de amplificadores operacionais, eh diferenciadores e integradores. No modo integrador, ele mostra que o entrando uma onda quadrada, por exemplo, no integrador com amplificador operacional, você tem uma onda triangular na saída, depois de integrar. A mesma coisa que pegar a função da onda quadrada e matematicamente fazer a integração dessa onda, você chega a uma onda triangular, que é uma sucessão de rampas de subida e descida, ok? Então, não entrando muito em matemática aqui, a gente vai direto pra mostrar o desenho da solução e depois a gente mostra na prática funcionando. Bom, pessoal, o meu filtro vai ser o seguinte, eu vou ter um resistor aqui na entrada, esse aqui é o é o filtro passa baixa tradicional ou integrador, né? Então, aqui é a entrada em e aqui é a saída. Só que aqui é um estágio, aqui vai ser o R1, aqui vai ser o C1. Eu vou ligar isso aqui a mais estágios, então, eu vou ligar aqui a um R2 em série, tá? E aqui C2. depois o R3 e o R4, depois o R3 e o R4, C3 e C4. E ali é a saída, ok? Aqui é a saída. Aqui vai ser o R2, o R3 e o R4. Aqui o C3 e C4. Muito bem. O que vai acontecer? Meu sinal vai entrar aqui quadrado. Após a primeira etapa, ele vai sofrer já uma integração. Dependendo dos valores de R1 e C1, ele vai sair aqui normalmente com um formato exponencial, tá? Não chega a ser triangular, ele vai dar uma subida exponencial, que é o ciclo de carga e descarga do meu capacitor. Depois da primeira etapa. Depois, na segunda etapa, quando ele passar desse C2 aqui, lembrando que os capacitores desviam para o Terra as frequências altas. Portanto, ele está cortando os harmônicos mais altos que fazem a formação da onda quadrada e vai deixando só os valores menores até eu tentar ficar bem próximo somente da fundamental, que é 60 Hz, ok? Quando ele passar de C2, ele vai alterar aqui e muito provavelmente vai ficar com uma forma triangular aqui. Então, o exponencial vai passar para triangular. Quando ele passar C3 e C4, ele vai conseguir arredondar esse triângulo para uma forma muito próxima à forma senoidal. Esse é o nosso plano, ok? Em R1, R2, R3, R4, eu vou botar trimpotes. Para fazer um ajuste aqui da constante de tempo que ele vai atuar em cada ciclo, se eu colocar um valor fixo de resistor, provavelmente eu não vou ter a forma ideal. Então, com trimpotes eu consigo ajustar. Na prática, eu vou fazer isso com trimpotes e quando eu chegar no formato ideal, eu vou medir esse trimpote e vou substituir por um resistor fixo. Aí, seria o caminho. Para quê? Para que o teu filtro, isso aqui é um filtro, né? Ele fica o menor possível se você for anexar isso num circuito. Não precisa ficar com quatro trimpotes, né? Você pode deixar até um para fazer um ajuste fino. Aqui, principalmente os últimos. Mas, aqui no protótipo, nós vamos botar quatro trimpotes e eu vou ajustar. Os meus trimpotes, o par RC, na verdade, ele, cada vez que eu vou aumentando o C, porque eu não vou... Algumas redes têm, digamos assim, os mesmos valores, tanto para R quanto para C. Eu vou fazer uma rede tipo escada, em que eu tenho aqui um valor maior e eu vou diminuindo esse valor. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o C1 de um microfarad despolarizado, tá, pessoal? Um microfarad despolarizado, que vai ser um microfarad... Pode ser poliésterocenâmico. Depois, eu vou botar cem nano aqui no C2, vou botar dez nano no C3 e vou botar um nano no C4, tá? E os resistores, na verdade, os trimpotes, quanto menor o valor do capacitor, maior eu tenho que botar o trimpote, porque de modo a compensar e eles terem sempre um fator RC, que é o fator de tempo aqui, né? A constante de tempo, mais ou menos próximo, tá? Não precisa ser aqui cravado, porque eu vou botar trimpotes. Então, eu vou colocar aqui um ou dois mega, por exemplo. Eu não tinha de dois mega aqui, que seria o ideal, mas botei um mega que funciona bem. Para esses dois aqui, esses dois primeiros, ok? O R2 eu posso botar 500K e esse R1 eu posso botar 200K. Podem ser até maiores aqui, esses aqui, só que a questão é você ter um ponto ideal de ajuste, né? Fica mais preciso botar os valores menores aqui para os capacitores maiores. Tá? Então, eu vou fazer dessa forma o circuito e vou fazendo ajustes e observando a forma de onda no osciloscópio. Até que ela fique o mais próximo da senoide possível. Então, vamos montar isso aqui na protoboard e a gente volta com o osciloscópio. Na entrada, eu vou gerar uma onda quadrada de 60 Hz com o meu gerador de funções. Na prática, você pode gerar aqui com 555, você pode gerar com oscilador a cristal para você ter uma precisão, né, assim, máxima possível. Você pode fazer um oscilador a cristal. Na verdade, aquilo que eu falei em onda quadrada, você vai fazer um oscilador a cristal na faixa de kHz e depois com alguns circuitos lógicos e dividindo essa frequência até chegar a 60 Hz. E aí você vai ter 60 Hz com altíssima precisão a cristal. Porque o divisor, ele não tem perda, né? Ele vai, não vai alterar a frequência. Ele só vai dividir matematicamente, né? Se você gerou lá, vamos lá, 600 kHz, você divide por 100. Você vai ficar com 6 kHz, você vai dividindo por 100 ou por 10 e tal até chegar ao teu 60 Hz, por exemplo, né? Muito bem. Feito isto, com essa entrada quadrada aqui de 60 Hz, eu vou fazer os ajustes e eu quero ver uma senoide de 60 Hz. Qual a parte negativa aqui desse circuito? Vai ter atenuação. Isso aqui não é ativo, é um circuito filtro, uma rede de quarta ordem aqui. Eu tenho quatro elementos reativos, eu vou ter uma perda. Cada vez que passa nesses resistores aqui, eu vou diminuir o sinal. Eu vou diminuir consideravelmente o sinal. Muitas vezes eu vou chegar a um terço do sinal, um quarto do sinal de entrada na saída. A solução é botar um amplificador na saída. Você pode botar um amplificador operacional com algum ganho. Você pode botar um transistor na saída, de modo que você consiga melhorar essa amplitude. Você tem uma amplitude maior, mas aí o circuito passa a ser ativo, ok? Isso aqui é um filtro puramente passivo. A saída lá, você vai aplicar a amplificação necessária para retomar pelo menos a sua amplitude de entrada, ok? Então, vamos lá para a prática. Bom, pessoal, vamos lá. Eu montei aqui na protoboard os quatro estágios. Deixa eu dar uma aproximada aqui para a gente ver melhor. Então, está aqui, ó. Primeiro estágio, um capacitor aqui de um microfarad. Segundo estágio, cem nano. Terceiro estágio, dez nano. Quarto estágio, um nano. E aqui na entrada, eu estou colocando a forma de onda quadrada, 60 hertz. A gente vai ver isso no osciloscópio, já já, a entrada. Na saída, está aqui, bem no fim, o osciloscópio, no fim da rede. Aqui na entrada, o sinal. E aqui na saída, o osciloscópio. Bom, temos aqui já a imagem do sinal de saída, tá? Esse aqui é um sinal de saída. Para que se eu desconectar aqui, vai sair lá, ó. Então, aqui, ó. Vou conectar novamente, esse é o sinal de saída. Tá? Passando pelos filtros, só que eles ainda não estão ajustados. Mesma coisa, se eu colocar ele na entrada, se eu botar aqui na entrada, a gente vai ver a forma de onda de entrada. Tá lá, ó. Onda quadrada na entrada, 60 hertz indicando lá em cima, no topo do osciloscópio. Aqui na entrada. E na saída, os mesmos 60 hertz, praticamente sem alteração à forma de onda. Passando aqui pelos resistores e pelo filtro. Agora, a gente vai começar a fazer ajustes. Os ajustes são graduais. A gente começa do potenciômetro aqui, o trimpote, do capacitor mais alto para o de menor valor. Então, eu vou primeiro fazer um pequeno ajuste aqui. Repara aqui. O ajuste que eu vou fazendo aqui, eu vou tornando a forma de onda aquela que eu comentei com vocês. Mas com uma subida exponencial, ok? Então, não adianta eu avançar muito aqui, ó. Eu posso avançar bastante, ela fica até quadrada. Desculpa, ela fica até triangular aqui, mas não vai ser o ideal. O ideal é eu ajustar um a um com calma. Então, eu faço um primeiro toque aqui só para deixar ela exponencial. O segundo estágio é que vai trabalhar nisso melhor. Eu vou ajustar agora o segundo potenciômetro e vou trazê-la mais para uma forma quase que entre triangular e quase senoidal. Depois eu vou no terceiro trimpote, no terceiro estágio, eu vou trazer... Não se importa com a amplitude agora não, é assim mesmo. Para um valor um pouco mais arredondado ali, né? E o último estágio, eu vou fazer o arredondamento final. Aqui. Praticamente deixando ela senoidal. Vamos ampliar essa forma de onda para a gente ver melhor. Ampliar aqui. Tanto na amplitude quanto no desenho dela. Ela não está muito legal aqui não. Eu posso melhorar isso. Então, eu vou fazer pequenos retoques desde o primeiro, agora já nessa forma de onda. Se eu fizer para cá, não adianta. Então, se eu voltar um pouquinho, eu deixo ela mais reta ali, nessa subida aqui. Senão, ela fica com essa curva aqui de forma exponencial. Então, eu volto um pouquinho aqui. Aqui eu consegui deixar ela mais plana. Depois aqui, eu dou mais um toque aqui. Ok. No segundo estágio, agora no terceiro estágio. Sempre para tentar deixar o mais senoidal possível. E no quarto estágio, posso até puxar um pouquinho agora a amplitude dela. Vamos juntar um pouquinho. E está lá. Uma forma praticamente senoidal. Agora, se eu quero ver uma forma senoidal, eu vou fazer o seguinte. No meu segundo canal aqui do gerador de função, eu vou colocar uma forma de onda senoidal de 60 Hz. Nós vamos ver no canal dois. Eu vou sobrepor uma com a outra. E nós vamos tentar fazer um ajuste melhor ainda para ficar o mais próximo possível de uma onda senoidal. Então, eu vou ligar aqui o meu segundo canal. Vou botar 60 Hz. Bom, eu liguei agora uma segunda senoide aqui no segundo canal do meu gerador de funções. E a gente pode ver agora aqui uma senoide perfeita, que é essa lilás. Eu vou tentar trazer aqui no... fazer um deslocamento de fase aqui. Para a gente poder trazer aqui para o mesmo padrão dessa, né? E vou aumentar a amplitude também. A gente deixá-la bem parecida com a outra. Repare, a amarela é a filtrada. E a lilás é uma nova senoide que eu estou gerando no canal dois e a gente vê que está muito próximo. Eu posso agora também continuar mexendo aqui nos meus trimpotes e tentar fazer com que ela fique mais ainda batendo junto daquela lá. A diferença é muito pequena, ou seja, a distorção que eu tenho aqui não é grande. Olha, se eu fizer aqui, eu até... ela aumenta um pouco a amplitude e bate um pouco mais ali nas descidas e nas subidas. Aí eu tenho que compensar aqui, obviamente, com a amplitude para que ela fique próxima ali. Vamos ver. Parece que ficou um pouco mais fora, né? Então, é uma questão de ajuste mesmo. Na... no ajuste aqui dos quatro potenciômetros, você vai chegar o mais perto possível daquela forma de onda. O que importa é que efetivamente a gente conseguiu uma senoide. Porque por mais que tenha uma diferença aqui, ela é mínima. Ela realmente é desprezível. Deslocando ela aqui, diminuindo um pouco aqui a amplitude das duas... A gente vê que a curvatura é bem próxima, né? Não é tão arredondadinha como é uma senoide pura, mas é bem próxima. E dá para a gente, aos poucos aqui, conseguir valores ou formatos mais ainda precisos e mais próximos de uma senoide. Então, pessoal, essa é uma técnica muito utilizada. Você pode utilizar, lembrando que ela é de baixa corrente e que tem queda de tensão, né? Então, você pode compensar as duas coisas. A parte de baixa corrente, você pode botar um driver depois na saída que não distorça essa forma de onda, obviamente. E no caso da tensão, você também pode botar um amplificador tendo uma tensão maior na saída para compensar esse valor. Então, para as duas situações, você tem uma situação de contorno, ok? Voltando aqui os trimpotes, só para a gente ver aqui a diferença, a gente volta a ter a onda quadrada. Voltando aqui os trimpotes, voltamos a ter a onda quadrada. Portanto, o filtro funciona muito bem. Um rede RC, espero que vocês tenham achado interessante, útil e que possam utilizar esse tipo de circuito nos seus projetos. Querendo pesquisar outras formas, também existem. Cada uma com a sua característica, cada uma com a sua limitação. Essa daqui é uma das mais simples. Se gostarem, clique no like, compartilhe este vídeo com quem tem esse interesse, quem precisa dessa informação interessante de conversão de formas de onda. Não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.